Ah, galera, hoje a intro é com o eco. Você tá bem, Andu? Estamos aqui com o meu grande amigo. Cara, eu tô esperando a intro aqui, mano. Ah, Lanzaka. Ó, 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 o robôzinho. Ó, ó, o ro-bo-zi-inho. Esse robô tá meio esquisito, cara. Fala, galera. Hoje no... O Robocop depois foi atropelado isso aí, você tá louco? Coisa horrível. Quem vai fazer a intro? Cadê o... Não, o Heisenberg tá aqui atrás de mim, mano. Ah, é o seu, Jorge. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Não dá pra te ouvir, Mount. De novo, novamente, não dá pra te ouvir. Ô, Maud, já aprendeu a configurar o microfone? Ainda não, bebê. Ele tá arrumando, ele tá arrumando. Como é que dança mesmo? X. X. E... Xansar. X. Qual é essa música aí? X. Essa viola. Eu não tô ouvindo música nenhuma, cadê? Troca a música. Mano, faltam três segundos pra bater a meta, né, mano? Gente, eu acho que minha câmera vai desligar no meio da gameplay, mano. Juro pra vocês. Não, vou ouvir um clássico. Um clássico da música. Entende, mano? Isso é o Blando, mano? Blando. Javier? Malte, não dá pra te ouvir. Não dá pra ouvir, mano. O microfone aí, cara. O garrafo tá com pressa de sair, mano. Tinha muita saudade. Esse tremeiro amador que não carrega a câmera. Mas, gente... 15 horas de live, mano. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Oi, oi. Galera, o Malte vai ter que falar pelo Discord. É. Malte! Te liga! Malte! Vai no cabeleleiro! Atende! Será que ele ouve, pelo menos? Malte, se você ouve, dá pra ver esse pulinho. Acho que ele ouve. Tem que ser igual ao Faw, mano. Acho que você tem que trocar skins, né? Mas eu não tenho, eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, cara. Você tá de policial, bobo. Se você tiver ouvindo, agacha três vezes. Então o Faw tem que trocar. É, ele tá ouvindo, gente. Faw, você tem dinheiro, Faw. Você tem dinheiro, você compra outro skin. Não tenho, eu só tenho 200. Eu também não tenho, mano. Eu sou o robô. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Você parou com a minha vibe. Desculpa, cara. E aí, Malte? O Galaxy tá falando aqui. Vou pro bodycam, vou pro bodycam. Seu cu. Eu me remexo muito. Acho que nem vai dar pra jogar bodycam hoje, hein? Para, cara. O cara vai chorar aqui, mano. Eu vou jogar bodycam assim, ô Galagol. Eu não, Galagol. Pode contar comigo. Eu vou entrar aí também. Vem, vem então. Ah, também vai então. E aí, Malte? Malte, pra hoje, viu? Se quiser arrumar aí, velho. Sem pressa, viu, Malte? Não estamos com pressa, não, viu? É, não. Ninguém tá com pressa, não, mano. É, ninguém tá em live aqui com milhões de pessoas assistindo. Isso. Toma, passei então. Toma. Toma, embrasamo, hein, Faw. Embrasamo, hein. Eu, eu, eu. Ó, ó. Caramba, a gente tá sincronizado. Ó. Ó. Calma, é você, Capo, ou é o Faw? Sou eu, sou eu. Ah, é você. Eu quero o Faw. Ele é meu irmão gêmeo. Ó, caralho. Ah, você estragou, cara. Eu quero meter as single ladies. Single ladies é melhor. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Gente, o mountzão falou que tem que sair e ele não consegue botar som no jogo. Meu Deus do céu. O mount gameplays acabou… Acabou de abrir Bodycam. Ó, vamo, vem. Quem que joga aqui comigo? Vem cá, joga aqui. Cara, deixa eu falar! Ó, aperta E aqui. Aeeeeeeeeeeeeeee! Ô Galagô, quase que eu concordei com você, mano. Jogo bosta! Isso, Felina. Obrigado! Obrigado, Felina. Valeu! Obrigadinho! Não, eu estou brincando. Jogo é mó legal. Intro então. Intro então. Intro? Vai, Galagô! Reúne aqui. Calma aí, gente. Mas geral faz uma dança ou não? Tá, não. Vou deixar fazer o intro primeiro. É... Vai. Faz a intro aí. Eu quero que vocês se fouton também. Sem música, por favor. Ok, eu vou mostrar pra vocês Vocês vão fazer um passo de dança Tá boa, boa, boa Deixa eu ver qual vai ser o meu Então faz um desfile Tá, eu vou Quem é esse aqui? É o Alan, né? Vocês tão me ouvindo? Tamo, tamo Eu vou ficar de costas aqui e vou apresentar vocês Tá, e aí faz uma dança? Aí vocês vão fazer a dança, vou apresentando um por um Tá, tá, tá 3, 2 Galera, beleza, hoje eu estou aqui Panicore com meus amigos Alan Zoca, dança Salve, galera! Toma, toma Toma, toma Ai, quebra Tudo, pai Ei, ei Cap Ruega Mr. Foul Vem pro meu mercado Venha contar Ah, não Ah, não, ah, não Solta a música, DJ Uh, vai, agora todo mundo Ferramentas, galera Bota aí, bota aí o mapa novo Bota aí o último mapa Agora para a música que eu tenho uma notícia Vai ser pai Hum, 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 hum Toma, toma Para a música, eu tenho uma notícia Oi Tá O próximo mapa custa 175 dólares E eu sou pobre Alguém tem um dinheirinho aí pra ajudar? Eu tenho Eu tenho 360 Mas eu vou ter que criar o mapa, né, então? Eu não consigo mexer aqui Eu tenho 400 reais Eu não acredito Eu crio outro lobby, então? Eu vou criar, então, segura aí Ah, não vai, não vai pegar seu microfone, não Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Opa, Gangnam Style Falta apenas um subzinho Ah, tá Ah, tá Focus on the pen O jogo do Mr. Falk crashou O jogo do Mr. Falk crashou Hello Hello, who are you, bro? Invite me again Focus on Já comprei o mapa Já comprei o mapa Estou ferramentado, já estou no carrinho Estou ferramentado também Já comprei o mapa Estou Embradizado Não consigo pegar minha turma Ah Vai, toma Vai, toma Vai, toma Pode dar gol? Como é que tá? Como é que tá a situação? Pode dar gol Pode dar gol Pode dar gol Pode dar gol Vamos embora Vamos embora Vamos embora Falta alguém pegar ferramentas Não faltava não, mano Depois de explorar o lugar Depois de explorar o lugar Eles descobriram que algo não é normal Muito alto, Alan Muito alto, irmão Muito alto essa fita aí Já achei uma gasolina Nossa, aqui é morte Chegar aqui é meio morte E cara de morte Vim aqui Muito cara de morte Focus on Já morreu dois, né? Já morreu dois Tá, aqui é pra cantar Já morreu um joão, mano Vamos bater uma fossa Que foi o Faw e o... E o Faw e o Mount Acala sua boca, cara Que eu, que eu, irmão? Obviamente foi o Mount Isso com certeza Não há dúvida Mount Galaxy Mount Galaxy Vocês não tão me ouvindo? Tô, cara Tô te ouvindo, Faw Para de pinguinar, cara Coisa feia Eu não vi nada também, mano Eu vou pro último andar Deixar os caras mortos lá Não tem o kit, né? Então... Puxa um pouco aqui, Alan Pra você lavar seus cabelos É, abo, né? Hã? Achei mais um tijolo Cortou o contrário aqui, mano Não, mano É que a gente tá no Japão Lê de trás pra frente Ah, então eu vou lá reviver eles Tá, que eu achei kit Eu não tenho kit Cara, eu não achei uma porta de abrir Pai! 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 É que eles ouvem a gente Ou é só a gente se ouve? Acho que eles se ouvem, nós É, a gente ouve vocês, sim Fala, galera Beleza, beleza? Ah, brigado Eu tenho que somar Esse monstro aí dá medo, viu? É, eu percebi, mano Esse não é tão simples Rapaziada, eu vou falar pra vocês Que eles não queriam vir te reviver, não Gago, vamos lá na frente então Pra mostrar que nós é o bicho Ó, preciso de uma chave pra essa Achei um cartão amarelo, mano É lá embaixo, é no PC Que cora teu cartão Que cora teu cartão Mano, o ar não tá aqui? Eu tô em cima, cara Ah Tem um medkit aqui em cima Eu não consigo levar Porque eu já tô com cinco Eu tô indo nele ali Pegar o medkit só Pega ali, tá na esquerda ali Esquerda, esquerda Por que que eu acho que na esquerda aqui Tem alguma coisa ruim me esperando? Não tem, cara Pai, achei um cartão vermelho O Coisa ruim voltou A mesa O Coisa ruim voltou Gostou, caramba Tá lagando o meu jogo Não tinha muito o que fazer não Desculpa Não tinha muito o que fazer Me fechou, mano O bicho O bicho me fechou, mano O capo tá morto Tá morto aí, capo Atrás, ponte Não dá pra ver esse mapa, mano Esse mapa é muito mais escuro Ai, mano, ela não faz tanto barulho Ela faz o tic-tac Ela faz o tic-tac Ela faz o tic-tac dela, mano Ai, me deu calor Ai, me deu calor demais Nossa Nossa, fiquei quente, mano Nossa, eu acho que eu acertei a pedra nela ali Ai Humberto Humberto Tá me ouvindo? Luciano Nossa, é só o Alan e o Fall Oh, Galaxy Muta essa porra, cara Tá quebrando a imersão gamer Desgraça Eu nem sabia que tava vazando o sol Ah O mal também Ué, tá me vindo? Ué, tá me vindo? Ué, tá me vindo? Ué, tá me vindo? Alô? Nossa, mano, será que tá? Alô, tá me vindo? Tô te ouvindo Mount Não, não faz barulho se aproximando Ela só faz barulho próximo Alô, tá me vindo? Tchau, tchau. 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 Corre, 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 corre. 3167, 3167, 3167 a senha, tá? Ela é muito lenta, pô, é só correr. Cassino, subgifte, tamo junto. Mestre Lesp, brigar pelo sub, não posso falar muito. Mano, gastei um kit médico no Mount e ele morreu logo em seguida. Tadinho. Tá aqui embaixo, Leandro Scalos. Tem magic hit no nosso pé. Eu sei que tem. Gente, eu tô lurando ela. Ela corre devagar. Tá lurando sim, tá lurando sim. Olha aí o bicho atrás de nós, velho. Putz grilo. Ela é bem lenta, o monstro. Nossa, é tão lenta que dá até vergonha de... Ela é bem lenta que dá pra vergonha de 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 vergonha Qual que era a senha mesmo? Esqueci já, chat. 3167? Alguém escreve aí no chat, para eu não esquecer. Estou sem um slot livre. Não era não. Não é não, pô. Não é não, meu. Mano, não vou falar nada. Quando eu spawnar, eu vou ficar quietinho. Também que eu não sei o que que atrai ela, né? Não sei se é voz. Pega o fall, pega o fall. Pedro Lu, vai... Ela está no terceiro andar, está no terceiro andar. Que tesão aí. Eu estou sem lanterna, bebê. Que tesão? Cara, eu estou com... Lanterna, fusível, alavanca e... Código de barra. Não, é... Cara, pé de cabra, irmão. Cadê minha lanterna? Ilumina o chão. Nossa, pede minha lanterna. Vou lourar ela. Relaxa, relaxa. Vem aqui, bebê. Tem um coco que você lourou ela. Tem um kit aí, Cap? Tem um kit aí? Não é possível, mano. Tem um kit, Cap? Confia em mim. Confiei, confiei. Confiei, confiei, confiei. Galera, estamos lourando ela. Estamos lourando ela, só levantar. Estou iluminando, estou iluminando-se. Não para não, não para não, não para não. Boa. Para não, relaxa. Vamos, vamos. Ela parece o Beetlejuice, mano. Ela parece o Beetlejuice mesmo, aquele ator. O primeiro. Não tem kit, eu estou sem kit nenhum, mano. Vai que eu estou segurando ela aqui. Eu estou tentando achar kit. Vai, Val. Não tem kit, não tem kit. Mais um alberro no meu ouvido, velho. Vai, vai, mano. Vai, vai, vai. Valeu, você pôs um difícil né, mano. Tem kit aí, Cap? Malandro. Cara, eu não tenho kit, não, velho. Olha esses dois. Ó, terceiro andar dá para colocar uma alavanca. 3167 Eu digitei errado 3167 Ué Isso foi outra porca, né? Ou às vezes tem que... Não tem kit, cara Não acho kit, não acho Não é dessa porta, é De outra porta Não tem kit, cara Uma faca Alguém achou kit? Eu não achei nenhum, mano Eu não achei nenhum kit, cara Mano, caralho, fal Não! A gente lurando ela, você não faz nada, cara! Não tem kit! Tem... Galagão. Eu não vejo nada, mano. Eu tô falando até. Achei um kit. Pronto, vai viver o cap. youtube.com.br lives do Mr. Fall. Brincadeira, bicho! Urra, meu! O que você tá aí? Ela tá subindo ou tá descendo? Evita, ela foi embora! Ela foi embora! Puta que pariu! Ela é muito minha fã. Eu sei, eu sei, eu sou gostoso. Não é que dá um cap. Ai! Ai! Que isso? Alan? Alan? Estamos procurando o kit aqui, Alan. Ai, mo... Ai! Não tá aqui, pai. Apedrejei ela, apedrejei ela. Apedrejei. Cartão amarelo, peguei um cartão amarelo. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo! Cheira, Gotanga! Ai! Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo! A senha é 3167! 3167! 3167, repito! Não é... Não é do terceiro andar! Cap, o código é 3167. O senhor tá aqui com a porta do código. Pau, tem alguém aí? Mano, ela me viu de alguma forma, não sei como. Pau, Pau, Pau! Oi, peraí! O código é 3167. Eu sei, eu já tinha visto, mas não é da porta que nós achamos. Eu liguei uma energia! Ela tá em mim, ela tá em mim. Eu coloquei o keycard zero amarelo! O keycard zero na porta inicial! O keycard zero na porta inicial, galera! Tem kit aí, Galaxy? Não... Eu não sei se os kits da spawn de novo, mano. Porque eu não acho o kit. Echo! 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 Não acha os kits, velho! Galera, estou caindo no chão... A 70 eras... Galaxy, eu queria poder te ajudar... Se alguém achar o medkit, por favor, faça... G-kit... Vai pra casa do caralho! Vai pra... O Alan achou o medkit. Mas ela tá aqui. Eu sou a lista do apoio. A santa, o Alan achou o que é... Corre, corre, Malte, corre pra sua vida. Se ficar escondido, vai tomar na barriga... A barriga. Alguém tem cartão amarelo? Não! Ela vai me comer! Ela vai me comer, eu tô preso! Caraca, é difícil, mano. Não tinha nada aqui, cara. Rota de sacanagem. Ah, velho, eu não... Tem kit do meu corpo. Ah, mano, me achou. Gente, tem kit no meu corpo e eu tenho a faca. Uma chave, ele tá bem... Ah, eles têm que vir me salvar, né? Se vocês não vier me salvar, vocês dão pé do frango, né? Mas eu não tô nem gravando. Tá bom. Vamos lá. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, mano? Me revive, tem kit no meu corpo, tem kit no meu corpo, eu tô com a faca e com a rodela. Me revive, tem kit no meu corpo, eu tô com a faca e com a rodela. Me revive, tem kit no meu corpo, eu tô com a faca e com a rodela. Me revive, tem kit no meu corpo, eu tô com a faca e com a rodela. Me revive, tem kit no meu corpo. Eu tô com a faca, eu tô com a faca. Tô com a faca, tô com a faca. Falta o cartão laranja, louco. É vermelho, tá? É broken, é broken kit card esse. Dropa ele aí. Eu vou lá no terceiro andar botar. É no terceiro ou é no primeiro? Terceiro. Eu tô com a faca, onde que usa a faca? Lá embaixo? Lá embaixo no subsolo, desce as escadas ao máximo. twist.tv barra capjoga, twist.tv barra capjoga, arroba capjoga no Instagram, arroba capjoga no Instagram, arroba capjoga no Instagram. YouTube.com barra capjoga. Como é isso aqui? Aí lascou pra mim, né? Eu não conheço aquele lugar ainda, eu não sabia o caminho. Mas tá muito ruim de enxergar agora. Antes era melhor de enxergar, mano. Eu não conheço aquele lugar. Quem tá morto? Um mount, mano. Nossa, é muito ruim de ver como espectador. Oi, capi. Mount! Como desce? Fecha a saída, a descida. Aqui, ó. Galaxy, aqui. Mas eu tenho que passar no PC o cartão. Não, não. Já passei, já passei. Eu morri, Mount. Tudo bem. Que pena. Alan, cheguei, cheguei, cheguei. É bem, vem, né? Abre. Eles fugiram, eles fugiram, eles fugiram, com a gente morto. Ué, foi aí que eu morri. Cara, vocês fugiram também? Ah, fugir, fugir. Fugir. Não, não fugir, eu fui pra cadeira sexual dela, pô. Cara, não tinha kit, mano. Tinha kit no meu corpo, mano. Eu revivi umas quatro pessoas, acabou os meus kits, mano. Realmente acabou o kit. É? Ah, me poupe, velho. Me poupe. Vocês deixaram os amigos pra trás, vocês são péssimos. Vocês são péssimos no jogo. Eu vi, saiu. É, saí instantâneo, eu não sabia também. Saiu todo mundo instantâneo? Não, o Mount saiu instantâneo e eu fui atrás. Mano, eu vou te falar que foi difícil esse. Eu não achei não, mano. Também não achei. Bom, e aí? Vocês querem fugir todo mundo? Não, não. Já vimos, já. Não, tu já viu? É, tá ótimo, tá ótimo. Foi bom, foi bom. Body Kenzinho, body Kenzinho.